olá meus amigos e minhas amigas olha só o que a gente vai fazer aqui hoje aqui hoje a gente tava vendo aqui ó eu vou ter que bater uma argamassa e eu esqueci a minha ferramenta bater argamassa e eu comecei aqui analisar a ferramentinha de de batedeira da minha esposa comecei ver gente que eu peguei elas entendeu mas você vê assim o jeito delas e aqui gente eu vou tentar o que é que eu peguei aqui o meu o meu gabarito de fazer estribo aí eu peguei peguei aqui a mesma medida peguei uns ferrinhos de estribo e fiz aqui quatro pecinhas aqui eu vou cortar elas e vou tentar fazer vamos vamos começar tá bom vou por aqui para cá agora eu vou por aqui gente o meu avental certo porque eu coloco aqui o meu avental aqui eu tenho óculos e as luvas temos aqui abafador gente agora eu vou pegar e vou soldar aqui ó vou soldar aqui ó ó entendeu soldar aqui quatro tá bom e olha só só de uma peça aqui ó eu sou de aqui outro aqui ó eu sou de o próximo aqui ó o terceiro falta mais e aí e aí e aí e olha só aí ó tá pronta a ferramenta entendeu a ferramenta para mim para mexer a massa olha tá pronta agora vamos só fazer o teste hein aqui eu aqui é feito com ferro 3 oitavo e 316 é de cor de coluna só o dia aqui ó agora é só ir lá é o sistema aqui da batedeira certo é o sistema aqui ó da batedeira entendeu vamos lá e vou mexer com solda gente ó use massa certo poderia a pista tá bom E aí e aí E aí E aí agora aqui ó ó já está pronta já está legal aqui ó mostrar pra você aqui ó ó ó ó aí é bonitinho aqui ó agora eu vou colocar massa nesse balde aí e vamos ver se ela dá certo mesmo que argamassa tá bom agora aqui ó coloquei a massa entendeu agora eu vou por um pouco de água aqui para nós ver o que é que vai o que é que vai resolver certo a gente use máscara porque faz muito pó entendeu a fradeira é muito fraca vamos lá mais um pouquinho de água Aqui é com forma rápida Aqui a fradelinha é pequena Parou a poeira A massa eu consegui bater Mas a ferramenta é boa Deu certo Então vamos lá A massa ficou boa é que a fradeira é fraca Não é para esse tipo de coisa A massa ficou boa, a massa é bem batida Beleza Pois então minha gente Então fica assim Eu e aqui a minha ferramenta Tchau tchau, um abraço, fui Não esquece do seu like, até o próximo vídeo